Que cabelo sujo, vou arrumar. Bom dia, sociedade! Vamos de tour pelas minhas bolsas, todas as minhas bolsinhas pra vocês. Vou mostrar as compras que eu fiz e que valeram muito a pena. Tipo assim, bolsa atemporal que você vai usar pra vida. E as compras que não valeram tão a pena, assim, que eu me arrependi. Ou porque a qualidade é ruim, ou porque não combina com tudo. Vou só dar um jeitinho no meu cabelo. E lá fora tão aparando o jardim, sei lá. Tá uma barulheira. Mas eu acho que não vai atrapalhar o nosso vídeo, não. Eu vou trocar o look também pra mostrar pra vocês as minhas bolsinhas. Já vai se inscrevendo no canal, deixando um like, um comentário pra me ajudar. Por favor, se você é meu bom por aqui. Muito prazer, eu sou letra se secar. Esse aqui é o meu escritório barra closet. Porque tem um armário aqui com algumas coisas. Também ficam coisas de... Tanto de trabalho quanto de... De dia a dia mesmo, né? O nosso apartamento só tá em dois quartos. Então a gente tem que aproveitar tudo, todos os espaços. Aí as minhas bolsas pequenas ficam aqui. Ó, algumas, né? Separadas por cor. Tirando essa baguncinha que tá. Outras ficam aqui na prateleira porque acabou o espaço. E as maiores eu coloco no meu armário em cima. E elas estão em cima da minha mesa agora. Eu vou começar pelas menores, mostrando pra vocês. E vou falando um pouco de como eu harmonizo essas bolsas no meu dia a dia. O que vale a pena, o que eu arrependi. E acho que vai ser legal. Vai ser um vídeo de tu pelas minhas bolsas barra quais bolsas comprar. Sabe? Eu dei aqui isso. Começando com essa bolsinha aqui. Ela é uma bolsa de marca nacional. Capixaba, inclusive. Eu ganhei no recebido. Que é da Nani Blue. E ela tem um fator maravilhoso. Que ela é impermeável. Então você pode ir pra baladinha. Pode chover, relampejar, provão cair. Nada vai acontecer. Eu adoro ela. Ela é tipo um veludinho. Dá pra virar uma pochetinha também. Que eu já usei como pochetinha. Enfim, ela é bem velhinha. Mas eu não desapego porque, ó. Vou colocar 10 de 10 nessa bolsa, vai. Essa bolsinha aqui é da Forever 21. Eu comprei no Enjoy. É second hand. E ela é bem bonitinha, ó. Ela é bem durinha, tá vendo? E eu comprei ela. Acho que foi... Gente, foi bem baratinho, assim. É de alguma famosa. Que lá tem umas lojinhas de famosas. E eu só compro de lojinhas de famosas do Enjoy. Porque tem muita coisa lá que é propaganda enganosa. Deixa eu acertar ela pra vocês. Pera aí. Com esse look mesmo que eu tô, eu já usaria... Eu acho muito legal ter uma bolsa de cada cor, se você puder, é claro. Eu vou dar uma nota pra ela de 10 de 10 também. Essa bolsinha aqui em rosa, ela é da Diferola. Olha, eu comprei ela muito feliz. Mas eu achei que no final das contas não valeu a pena. E eu me arrependi. Eu vou explicar por quê. O custo dela não foi barato. E com pouquíssimo tempo ela quebrou aqui. No fechinho ela quebrou. Soltou isso daqui, tá vendo? E eu confesso que eu me arrependi dessa compra. Ela é linda, ó. Mas no quesito qualidade, eu acho que pelo valor deixou um pouquinho a desejar. Eu amo a loja de paixão, vocês sabem. Uma parcerona minha sempre que eu preciso. Mas essa bolsa especificamente eu daria um 6 de 10. Em contrapartida, essa carteira aqui que também é de Diferola. Eu uso horrores. Horrores dentro da categoria que ela é. Pra mim uma bolsa dessa é uma bolsa de casamento, de um evento mais elegante. É uma coisa mais formal. E é ótima porque ela é de cor, né? Ela tem essa cor que é um fúcsia, digamos assim. E é a minha cor premium. Cara, qualquer look que você joga, ela fica maravilhosa. E ela acaba sendo atemporal. Então não preciso ter muitas carteiras formais. Essa aqui me atende super. Também é de Diferola. Eu vou dar uma nota de 8 de 10. Por quê? Porque eu gostaria que a alcinha dela fosse um pouquinho melhor, sabe? Eu não gosto tanto da alça. Ela fica baixa. Eu não consigo regular direito. Enfim, a alça é o problema. E uma dica é, gente, nunca usem bolsa baixa assim, tá vendo? Não é legal. Começando por essa bolsinha aqui que sempre que eu uso ela faz muito sucesso. Vou colocar pertinho pra vocês verem. Ela é toda de paetê e é made in China. É da Shein. Gente, isso aqui é plástico, né? Quase descartável. Mas você já compra sabendo... Tem um bilhete aqui dentro. Que seu dia seja lindo, te amo. MV. Ai, amor, que lindo! Shein é plástico. Você paga o preço de uma coisa que não tem qualidade. Então você compra ciente disso. Hoje em dia eu tô muito na vibe de evitar esse tipo de compra porque não dura. Mas uma bolsinha dessa que você vai usar uma vez na vida e outra na morte... Tipo assim, não me arrependo. Diria que essa compra foi 7 de 10, vai. Tenho essa bolsa aqui preta de Spikes, que ela é da Zara. E assim, gente, o tanto que eu uso essa bolsa não está escrito. Eu adoro ela. Ela é muito boa. Foi um preço bom também. Batidão. Ela tem a alça ajustável. Ó, isso pra mim faz toda a diferença. Às vezes eu consigo usar ela até mais curtinha. Assim, ó. Eu adoro essa bolsa. Vamos de... Deixa eu ver como tá o acabamento dela. Olha, essa bolsa merece nota 10. 10 de 10. Amo essa Zarinha. Em contrapartida, essa Zarinha aqui... Hum... Ela é linda também. Uma... Gente, será que isso é Zara ou é Renner ou Riachuelo? Ela é tipo um cartonado. Não sei se é cartonado que fala, mas ela é... Tipo um metalizado, assim. Tá super na moda, né? Só que isso aqui enferrujou muito rápido. Ela é péssima pra abrir e fechar. Nossa, é uma missão. O acabamento dela também não é muito legal. Eu daria um... 6 de 10, vale? Essa bolsinha minha aqui também é de ferola. Teve uma época que tava uma febre, né? Essa bolsa com detalhe de corrente. E assim, essa bolsa é muito boa. Eu uso ela... Ui, pera. Há muito tempo. Há trocentos mil anos. E ela fica chiquezinha, ó. Eu vou de 8 de 10. Próximo! Nossa, essas daqui. Vamos começar pela minha bolsinha. Acho que foi a bolsa que eu mais usei na vida. Gente, olha isso aqui. Eu já posso doar, né? Botar toda a sombra. Ela também é made in China, assim. Foi muito barato. E a gente quase esgotou, né? Gente, 10 de 10. Porque assim... Eu usei tanto a bichinha que não tem nem como dizer. Ela é uma cópia da JW, né? De AWP. Tem uma JW e depois eu mando. Acabamento horrível. Qualidade péssima, mas... Essa daqui uma amiga comprou e não usou. E aí me deu pra eu usar. Eu também não usei. É China também. Vamos de 0 de 10. Porque, gente, o acabamento é muito ruim. Eu nem sei porque ela tá no meu armário ali. Essa daqui, gente, meu xodó. Olha essa bolsinha. Xim, tá? Achado. Eu amo essa bolsa. Eu acho que o acabamento dela é legal. Eu achei que isso daqui não fosse durar nada. Juro, eu achei que não fosse durar nada. Tá até hoje. Impecável. Eu uso essa bolsinha, assim, do oculose. Em vários rolês com ela. 10 de 10. Essa daqui é uma zarinha. Ou, né, não me acho eu. São bolsas antigassas. Já tá tudo descascado, ó. Hoje em dia, gente. Tipo assim, em cima de 200 reais, eu já não acho que vale a pena comprar bolsa que não tem qualidade. Porque ela vai descascar, não vai prestar. É muito melhor você investir mais e longo prazo, né? Porque bolsa é uma coisa que dá pra durar muito tempo, gente. E dá pra usar muito. Porque você compõe looks diferentes só pelo fato de colocar uma bolsa diferente. Então, antigamente, eu era uma Letícia. Enfim, era outro rolê. Hoje eu penso diferente. Então, hoje eu penso 60 vezes antes de comprar uma bolsa da China, por exemplo. Ou qualquer outra bolsa. Principalmente bolsa pra dia a dia. Que é bolsa de trabalho. Não compro mais nada que não tenha qualidade, sabe? Nada que eu garanto que não vai descascar. Que dure pelo menos dois anos. Eu tô bem com essa mentalidade. Essa bolsinha foi uma bolsa que eu usei muito. Eu não tenho que reclamar. Pra época, sim, do que eu podia comprar. Foi um ótimo investimento. Agora ela tá descascadinha e tudo mais. Mas, gente, 10 de 10. Eu acho que valeu a pena. Eu fiz uma compra consciente, sim. Isso aqui já deve ter mais de oito anos, juro. Próximo! Essa bolsa de palha também é de ferola. 10 de 10. Gente, eu uso essa bolsa há 700 anos. Ela é totalmente atemporal. Olha que linda. Essa bolsa eu acho que é a mais nova que eu tenho no momento. Ela é da Zara. Eu ganhei da minha sogra. Não sei quanto foi. Mas, olha, ela é linda. Olha que mimo. Você pode segurar ela assim. Peraí que eu mostro a parte. Ó, você pode segurar ela assim, com o lookinho. Você pode colocar ela de lado. E por mais que ela não tenha regulagem, ela tem uma qualidade de corrente boa. E ela não fica de pouquinho baixo, sabe? Ela fica super tranquila pra você colocar de lado. Eu daria 9 de 10. Por quê? Porque eu acho que essa palhinha não vai durar muito tempo. Gente, acabei de crer que eu tenho muitas bolsas de ferola. Porque essa de palha eu acho que também é de lá. E ela é muito antiga. E é a mesma vibes. Festa elegante. Vamos supor que é um casamento na praia. Cara, essa carteira vai ficar impecável. Muito linda. E ela é muito antiga. Eu gosto bastante do acabamento dela. Eu olho muito pra isso aqui, ó. O fogo. Eu acho chique quando você abre uma bolsa em público pra pegar alguma coisa. E por dentro ela é bem feita, bem acabada, bem elegante. Então essa bolsa, 10 de 10. Essa bolsa aqui foi um presente. Eu acho que é Petit Jolie. Isso mesmo, Petit Jolie. Uso horrores também. Adoro ela. Gente, não estraga nunca. E eu amo porque eu não tenho nenhuma bolsa nessa cor verde militar. E é aquilo que eu falo. Eu gosto de ter bolsa em todas as cores. Porque você sempre vai ter um lookinho novo pra compor. E por dentro também ela é igualzinha por fora. É uma bolsa que pode molhar. Enfim, bem funcional. E eu amo cheirinho também. Tem cheiro de adolescência. 10 de 10. Essa daqui também é uma comprinha recente. Isso significa que eu não sei da qualidade. Foi na Riachuelo. Eu comprei pra um evento lá em São Paulo. E ela tava baratinha. Eu acho que 60 reais. Então eu comprei. Eu vou dar nota 8 de 10. Por quê? Não gosto muito do acabamento. Acho que falta uma finese assim dentro. Lembra daquele surto das bolsas micros? Eu fui e comprei essa bolsinha aqui. Que não serve pra absolutamente nada. Não comprem esse surto. Eu não sei o que eu pensei. Graças a Deus que é da China. E foi barata. Porque assim, gente. Isso aqui, nada a ver. 0 de 10. Essa daqui também é China. 0 de 10. Qualidade horrorosa. Agora vamos para as bolsas mais premium. Assim, eu diria. Que aí eu já comprei com outra cabeça. Já era a cabeça da Letícia de hoje. Assim. Pensando em peças que duram. Em armário inteligente. Essa daqui é a bolsa da JW Pay. Gente, JW Pay é uma marca que tem uma pegada muito legal de sustentabilidade. Ela é como se fosse uma grife mais acessível. E assim, o acabamento das bolsas da JW são impecáveis. Dá pra ver porque eu tô segurando pela base e ela continua impecável. Assim, por dentro é linda. O fechiclé não tem aquela coisa frouxa. É maravilhosa. Essa daqui... Que nota você daria? Vamos de 9 de 10, vai. Eu vou 9 de 10 nela. Porque daqui pra frente eu tenho que ser assim, bem... Delicada na minha avaliação. Porque são peças mais caras. Essa bolsa aqui é LeBlog. Primeira bolsa que eu tive da LeBlog. Eu achei muito legal porque ela é dupla face. Então você pode usar dos dois lados. Infelizmente, eu não uso tanto essa bolsa. Assim, eu não tenho conseguido aproveitar tanto quanto ela merece. Na época eu comprei pensando em facilidade de jogar tudo aqui dentro. Essa vibe sacola. Pensei também em praia. Mas como ela é peludinha por dentro, praia não vai combinar. Gosto dela. Mas sinto um pouquinho de falta na qualidade e no acabamento. Por ser a LeBlog, que é uma marca que eu gosto muito. Eu acho que ela mereceria ter um pouquinho mais de qualidade. Até mesmo na hora de pregar a etiqueta da bolsa. Enfim, não foi super baratinha. E olha que eu comprei na Pro. Mas amo LeBlog. Porém, tenho que ser sincera, né? Nem tudo vai ser 100%. Eu vou dar 6 de 10 nessa bolsa. Porque eu não tenho um aproveitamento muito bom nela. Bom, essa bolsa aqui é a que vocês mais me perguntam. Porque ela é minha bolsa de bater mesmo todo dia. Praticamente, eu uso ela. E ela é bem atemporal. Eu adoro essa cor. É da Schutz. Eu amo as bolsas da Schutz, tá? Eu daria pra ela... Deixa eu analisar. 10 de 10, tá? Porque ela não descascou. Já vai fazer 2 anos que eu uso todos os dias da minha vida. O acabamento dela é bem legal. Ela é linda, ó. Não dá pra ver que tá lotada de coisa. Mas ela é vermelha por dentro. Temos a minha Fendi. Que é a bolsa mais luxuosa que eu tenho. Ela também é batidão. Eu comprei second hand num brechó. Ela é maravilhosa. Eu sou muito apegada. Ai, gente. O que dizer, né? Eu já vi que ela tá valendo mais do que eu comprei. Pra eu vender. Mas eu não consigo. Porque eu acho ela imponente. Você joga um look ao black. Black and white. Até uma estampa. Você pode jogar sua Fendi. Porque Fendi é Fendi, né? Meu amor. Assim. Não tenho o que dizer. Eu amo essa bolsa. 10 de 10 foi o investimento da minha vida. E por último. Minhas duas últimas bolsas. Eu não sei se vocês acham que eu tenho muitas bolsas ou não. Pela minha profissão. Eu acho que tá até pouca. Mas eu acho que esse ano de 2023. Muitas outras bolsas vão aparecer. Bolsas mais luxuosas. Porque eu tô bem nessa vibe de investir. Gente, o melhor investimento da minha vida, dos últimos tempos, foram essas duas bolsas aqui. Que elas são um casalzinho. Essa mochilinha. Olha isso. E essa maxi bag. Olha isso daqui. Foi o melhor investimento. Porque eu viajo muito. Por exemplo, eu vou pra São Paulo. Eu sou daquele Espírito Santo. Pra quem é novo. Aí tem evento em São Paulo. Ou vai fazer uma tripa internacional. Pensa, você tem sua mala. Que você pode levar na aeronave. Você tem direito a levar a sua bolsa de mão. E também pode levar uma mochilinha. Desde que ela fique embaixo ali dos seus pés. Então assim, eu pego a minha malinha. Coloco essa bolsa maxi. Mais a mochilinha. Cabe a minha vida. Parece um despacho de 23 quilos. Porque essa bolsa cabe tudo. E essa mochilinha também. Inclusive eu vou usar ela hoje. Porque eu tenho vários lugares pra ir. Vale muito a pena. Eu amei. A marca é Jorge Bischoff. Que eu... Sou apaixonada. Eu acho que é a marca que eu mais tenho consumido nos últimos tempos. Tô até com o sapato dele também. Gente, impecável. Bolsa pra vida. Tem um valor agregado mais alto. Você vai investir numa peça dessa. Mas assim, de mãe para filha. De filha para neta. Tipo isso. Porque olha, impecável. Qualidade sem igual. Eu amo Jorge Bischoff. Eu acho que vale muito a pena. Fim do turno. Não esquece de deixar o like se você gostou desse vídeo. E se inscrever no canal. Te espero no Instagram. Para mostrar sempre que eu comprei uma borsinha nova. Um beijo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma